Olá, gente, tudo bom? Vamos, então, para mais uma sessão aqui do nosso IDR Resolve, verificando aí algumas questões de língua portuguesa que vocês já fizeram. Então, aproveita aí o momento para você corrigir o seu material, caso você tenha errado, tá bem? Nós vamos, então, continuar com o nosso volume 2, capítulo 4, ainda sobre determinantes do núcleo do sintagma nominal, tá bem? Buscando ali compreender a questão 19, fazendo alguns comentários da letra A, letra B e letra C. Então, observe aqui o texto, leia comigo. Nosso personagem é um herói completo. Herói no porte, na pose, na roupa. Aliás, roupa é coisa que herói nem usa. O nosso veste armadura. Na cabeça, elmo enfeitado com longas plumas. No peito, a couraça que o protege dos golpes. Nas pernas e pés, ferro da melhor liga. Suas armas são a lança, a espada e a honra. No passado, o herói conheceu fama e glória. Agora, mudados os tempos e os heróis, viu-se transformado em triste figura. Então, vamos lá, então, comentar aqui a letra A, B e C. Na letra A, pede que você diga se, nesse trecho inicial, o narrador, ele conta os principais feitos, né? Do personagem, ou se ele apenas descreve o personagem fazendo a apresentação dele. Então, como nós temos aqui um texto curto, é impossível a gente dizer que ele conta os principais feitos, não é? Então, você vai assinar lá e no seu material, dizendo que o autor, ele apenas descreve o personagem fazendo a apresentação dele. Na letra B, pede o seguinte, quais palavras os termos destacados se referem? Indique com setas. Vou indicar as setas aqui, você deve fazer isso no seu material. Talvez tenha passado despercebido aí por você, né? Mas aproveita o momento, então, para fazer essas setas. Nós temos aqui algumas palavras que estão em destaque, certo? Você consegue ver aí, visualizar que elas estão grifadas. Então, como nós estamos tratando de determinante do núcleo, a gente já vai verificando que essas palavras devem estar relacionadas a outra, não é? Então, vamos lá. A palavra completo, ela está relacionada a qual outra palavra? A gente percebe que é herói. Logo, conseguimos dizer aqui que completo é um adjetivo que caracteriza um substantivo, no caso, herói. Beleza? Próximo, nós temos aqui a palavra enfeitado. Mais uma vez, a gente verifica que enfeitado está relacionado também com o substantivo. É um adjetivo, então, está aí caracterizando esse substantivo. Percebemos aqui que longas está, então, relacionada à palavra plumas, que também é um substantivo. Observe, interessante a gente observar isso. Nesse caso, aqui, por exemplo, eu tenho o meu adjetivo depois do meu substantivo. Mas eu posso ter também o meu adjetivo antes do meu substantivo. O que interessa a gente saber é a qual palavra o nosso adjetivo está relacionada, que quase sempre é o nosso substantivo ou pronome substantivo. Beleza? Temos, então, aqui, logo em seguida, a palavra melhor, que está ligada à liga. Liga é um substantivo e melhor, então, adjetivo. Lembrando que aqui a gente está pensando justamente no determinante do núcleo. E qual é o determinante que nós estamos verificando? O adjetivo. E, por fim, nós temos triste relacionado à figura. Triste adjetivo, tranquilo? E figura o nosso substantivo. Então, na letra C, está perguntando qual é a função dos termos destacados no trecho. Então, eu acho que não precisa mais nem dizer, né? Você já deve estar aí cheio disso. A característica, né? A função, então, é caracterizar, é qualificar o termo que ele está acompanhando. No caso aqui, todos os nossos adjetivos estão relacionados a um substantivo. Tudo bem? Tchau, tchau. Até a próxima.